Comecei a fazer teatro pra fugir da missa, né? Porque minha mãe me levava na missa de domingo e a companhia de teatro ensaiava no mesmo horário da missa. Eu falava, cara, eu preciso fugir da missa de algum jeito. E aí eu descobri que a companhia de teatro ensaiava no mesmo horário da missa. Isso com 12, 13 anos. E eu me apaixonei tanto pela história de poder levar, levar entretenimento, levar informação, contar histórias. Eu sempre fui muito fã do Ariano Suassuna, um grande contador de histórias. Eu falei, mãe, eu acho que eu gostei dessa história de fazer teatro. Eu queria estudar de verdade, me empenhar nisso. Aí eu comecei a fazer teatro Escola Macunaíma, que é uma escola super conhecida aqui em São Paulo. E gradativamente as coisas foram acontecendo até fazer Malhação, que era o grande cartão de visitas.